E aí gatinhas e gatões, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu sou maquiadora e hoje eu vou fazer uma batalha de mix com vocês. Mas antes eu já queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se ainda não forem inscritos eu tô sempre por aqui trazendo as novidades da beleza pra vocês e também já deixa aquele like pra não esquecer depois. Bom gente, então eu fiz uma trend, né, esses dias postei aqui no Shorts, se vocês ainda não assistiram fazendo aquela batalha de mix, sabe? Então eu pedi pra uma amiga minha selecionar algumas marcas de maquiagem e ela ia falando tipo, ah, é Natura ou quem diz Berenice? E eu tinha que escolher qual era a minha favorita. E até, né, a gente chegar no final pra ver qual que seria a favorita de assim, a minha favorita de todas as outras marcas. Então aproveitando essa batalhazinha, né, essa brincadeira que a gente fez eu vou fazer aqui uma make completa com vocês de um lado usando os vencedores de cada batalha e do outro usando os perdedores. Eu não vou fazer exatamente na ordem do vídeo porque é pela minha preparação de pele algumas marcas vêm antes e tudo mais, mas eu mantive o chaveamento, tá? Tal marca versus tal marca. Primeiro, vamos pra uma batalha bem interessante, gente. MAC versus Bruna Tavares. Pra isso, eu vou usar a base BT Skin da Bruna Tavares versus a nova base Studio Fix da MAC. Pra quem não sabe, a base Studio Fix foi reformulada. Eu já fiz dois vídeos pra vocês sobre essa base aqui no canal e vamos então batalhar elas duas. Então eu vou pegar um pouquinho da Studio Fix aqui e passar aqui no rosto. Gente, base Studio Fix aplicada. Esse Studio Fix tá bem legal porque ela tá mais emoliente, ela tá espalhando mais fácil, tá deixando com mais carinha de pele natural. E eu vou passar então a BT Skin do outro lado. A BT Skin, ela é uma base que ela é bem mais fluida, mas ela tem muito, muito pigmento. Então eu sinto que a cobertura dela é até bem parecida com a Studio Fix, tá? As duas deixam uma carinha de pele bem bonita. E aí, gente? Nessa batalha, qual que vocês escolheriam? MAC ou BT, gente? Muita gente falou que a BT é a minha marca nacional favorita e a MAC é a marca gringa favorita. Muita gente escolheu o BT ao invés da MAC ou a MAC versus o BT. Mas é muito legal a gente fazer esse comparativo pra gente ver que todas as marcas são... Tipo assim, tem produtos muito legais, né? As duas realmente ficaram muito bonitas na pele. Qual das duas você escolheria? Lembrando, gente, que eu apliquei a BT Skin com o pincel Dual Fiber porque eu gosto mais da aplicação com esse pincel, tá? Com o pincel com a boca, eu acho que ela fica meio pesada demais pra mim. A próxima batalha é entre Oceane e Natura, gente. E pra isso eu vou usar os corretivos das duas. Porque os dois são de alta cobertura. O corretivo da Natura é hiper famoso por ser, tipo assim, quase um dupe do corretivo da Nars, né? Mas eu gosto muito do corretivo da Oceane também. Ah, gente, só um spoiler, tá? Mas esse é o lado vencedor, que eu escolhi, então, uma marca versus a outra, tá? E esse é o lado perdedor. Por isso que eu vou usar o da Oceane desse lado e o da Natura desse. Eu gosto muito desse corretivo da Oceane, gente. O único problema é que ele tem um tonzinho um pouquinho mais amarelo do que o meu tom de pele. E o outro, né, o outro tom, ele é claro demais. Então eu acho que ele poderia ter mais tonalidades, né? Inclusive, a Oceane é uma marca que eu gosto muito, mas ela tá até gerando um pouquinho de polêmica por essa questão das tonalidades. A base, por exemplo, muita gente reclama que não tem pra peles muito claras. Mas no fim, eu acho que ele até se adapta, assim, ao meu tom de pele, agora que eu tô mais bronzeadinha. Ele fica com uma textura bem bonita aqui na olheira. E ele tem uma cobertura bem legal também. E agora vamos pro corretivo da Natura. Que também tá num tonzinho um pouquinho mais escuro que a minha pele. O da Natura tem esse mesmo problema, gente. Esse é o Claro 24. E o Claro 20, acho, eu acho que fica muito claro pra mim. Então poderia ter um intermediário. Esse corretivo também tem uma cobertura muito boa. E também deixa uma textura muito natural na pele. Aliás, gente, vocês estão sabendo que eu tô concorrendo a ir pra uma viagem pro Texas. Na maior convenção de influenciadores de beleza do mundo. Sim, gente, eu tô concorrendo a ir pra LTK Com. E vocês podem me ajudar sempre que forem comprar produtos, né, que eu indico. Comprem pelos meus links aqui na descrição do vídeo. Porque esses links que eu deixo aqui são comissionados pela LTK. Então além de eu ganhar um dinheirinho, né, uma porcentagem aí com os produtos que vocês compram. Eu também tenho mais chances de ir lá pra Dallas. E outra coisa que vocês podem fazer pra me ajudar é já me seguir na LTK, gente. Por favor, vão lá me seguir na LTK. É rapidinho, tá? Só baixar o aplicativo e me seguir por lá. É anaflavia.make, porque quanto mais pessoas me seguindo por lá, mais chances eu tenho pra ir pra Dallas. E daí, óbvio, que eu levo vocês, né, gente? A gente faz vários vlogs. Eu tô muito animada com essa possibilidade. Eu tô fazendo aí a minha parte, mas eu preciso que vocês me ajudem também. Ó, gente, tá difícil a batalha aí, hein? Qual dos dois lados vocês preferem? Eu acho que esse combinho tá chamando mais meu coração. Mas aqui também tá muito lindo. A próxima batalha, então, é entre Natura e She Glam, gente. O mais legal é que eu tenho dois blushes que tem uma cor muito parecida. Tem uma vibe muito parecida. Então, achei bem legal que eu consegui achar essa duplinha aqui. Esse é o novo blush Cushion da Natura, gente. Esse blush tá super viralizado por ser um produto bem parecido com o blush da Charlotte Tilbury. Eu, inclusive, fiz um vídeo sobre esse blush também, tá? Aqui no Shorts do YouTube. Fazendo o comparativo dele com o da Charlotte. E daí eu vou usar, ele tem um tom de laranjinha brilhante, sabe? E daí eu vou usar aqui na bochecha. Então, vamos lá, vou colocar aqui. Ele é bem bonito. Eu só acho que ele seca muito rápido. Então, assim, tem que ser ligeiro. Não pode ficar enrolando muito, não. Eu, inclusive, acho que ele funciona melhor ou com o pincel, tá? Ou com os dedinhos mesmo. E sem colocar direto no rosto. Eu acho que funciona melhor também colocar ele na mão pra depois vir aqui na bochecha. Agora eu vou usar outro pincel, que é igual, mas tá limpo, gente. Tenho dois pincéis. E eu vou usar este blush, que é um blush cremoso, tá? O blush da Natura é um blush líquido, então ele é mais sequinho. Mas o tom desse blush é muito parecido com o da Natura. Esse, na verdade, esse produto, ele é um iluminador. Mas eu uso de blush porque ele fica um iluminador muito escuro pra mim. E daí funciona muito de blush. Fica um tonzinho lindo na bochecha. E eu vou aplicar ele aqui também. Ó, menos pigmentado um pouquinho que o da Natura. Porque ele é um iluminador, né? O da Natura é realmente um blush. Aliás, gente, eu falei da LTK, mas eu nem expliquei o que é, né? A LTK é uma plataforma onde eu posto os meus vídeos, posto fotos dos produtos que eu tô usando e tudo mais. E vocês já conseguem comprar os produtos que eu tô usando, indicando, direto na plataforma. Então, é muito útil também pra, por exemplo, aqui no YouTube, todo mundo me pergunta sempre esmalte. Ai, que esmalte você tá usando e tudo mais. E daí eu sempre deixo lá na LTK, entendeu? Aí eu já tenho uma pastinha, esmaltes. Você já pode ver que esmalte eu tô usando. E aí, gente, achei os dois parecidos, hein? A diferença é que o blush da Natura é mais pigmentado, porque ele é realmente um blush. O blush da Shiglema é mais naturalzinho e tem mais radiança, porque, na verdade, ele é um iluminador. Mas os dois tem esse tom pesseguinho com um brilho mais dourado. Achei ambos lindos. E a nossa próxima batalha é entre Oceane e linha Marissa Adi, gente. Inclusive, falando desses dois produtos, eu já fiz vídeo comparando os novos sticks, né, da Oceane Edition com os sticks da Marissa Adi. Então, eu vou deixar aqui listado pra vocês. E daí, bora lá. Vou começar aqui com o lado campeão, que foi o lado da Marissa Adi. Vou, inclusive, usar o mesmo pincel que eu usei pra blush, gente. Normalmente, eu coloco contorno antes do blush, mas aqui eu esqueci e fiz ao contrário. Eu gosto muito desse stick da Mari, que ele é tipo um bronzer, sabe? Fica muito, muito lindo. E com o outro pincel, eu vou usar o da Oceane. Aqui vai ser mais fácil, porque tá um pouco menos pigmentado. Eu consigo ver a diferença entre o contorno e o blush. Ó, gente, deste lado, então, eu sinto que ele é um pouquinho mais quente, mais pigmentado. E desse outro lado, eu achei que ele veio até um pouco mais separado do blush, porque esse blush é bem pigmentado. Daí, ele ficou meio uma coisa mesclada. Vou finalizar essa pele, então, com a batalha de BT versus Nina Secrets. Eu vou usar o pó BT Skin Powder, tá? Pra selar aqui. O meu é na cor Quartz. Eu gosto bastante desse pó. E, gente, essa foi uma das partes mais difíceis da batalha, pra quem viu. É, porque eu gosto muito, eu gosto muito de BT. Eu acho uma marca super completa, por isso que BT acabou ganhando ali, no fim. Mas, a Nina tem as minhas bases favoritas nacionais. Então, foi bem difícil pra eu escolher. Justamente porque as bases da Nina são muito, muito boas. Mas, no fim, BT levou a melhor, porque eu acho que é uma marca mais concisa, né? Uma marca que tá aí, fazendo coisas diferentes, e tá aí no mercado faz mais tempo. E, no não, BT também é uma marca própria, né? Então, é uma marca que pode eu usar mais. A Nina tá com o Eudora por trás. Então, isso pesou na minha decisão. Tô passando pó com pincelzinho, gente. Porque, do outro lado, eu vou usar também um pó translúcido, o pó da Nina. Que ele já vem com pincelzinho. Então, pra ser justa, tô passando aqui com pincel. Ai, ficou tão bonita essa pele, gente. Ficou tão bonita. Desse outro lado, então, eu vou usar o... Eita! Kabuki aqui da Nina. Que deu uma leve esparramada aqui no pó. Acho que é porque eu deixei ele de cabeça pra baixo. Ele... Eu gosto dessa coisa que ele vem com o pincelzinho, tá? Às vezes acontece isso, mas não é sempre. E eu acho que ele é muito legal pra você levar na bolsa, coisas assim. Que daí você consegue aplicar o pó sem precisar de uma nova ferramenta, sabe? Uma coisa que eu tô gostando muito da base Studio Fix nova, gente, é que depois que você sela ela com pó, ela fica com uma pele tão aveludada e bonita. Tipo assim, esse lado do rosto, ele tá bonito, mas assim, os poros estão um pouquinho mais evidentes. Esse lado tá um pouco mais aveludado. E eu acho que isso não é uma questão do pó, porque eu sinto muito isso também em relação à base Studio Radians, que eu já fiz comparativo também com a Studio Fix nova. E a Studio Radians, eu também acho que ela não fica tão aveludada quanto a Studio Fix nova, quando eu passo pó por cima. Então, eu acho que isso é um efeito da própria base, que eu tô gostando bastante. Inclusive, pra quem ainda não viu, eu fiz comparativo das duas bases, Studio Fix e Studio Radians, da MAC. Vou deixar listado pra vocês também. Vamos para mais uma etapa da batalha, que foi Dior vs Nars, gente. Essa daqui doeu no meu coração, tá? Doeu no meu coração, porque assim, até agora eu tô assim, trocando as duas de lugar. No fim, eu escolhi Dior, justamente. Assim, eu vou falar pra vocês que esse iluminador, essa paleta de iluminadores, não só essa, como as outras cores também, influenciou bastante na minha decisão, gente. Porque eu gosto muito dessa paleta de iluminadores. Muito, 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 muito mesmo. E assim, a Nars, eu acho uma marca hiper completa. Uma marca que eu amo, mas eles não têm, assim, um produto que eu largaria tudo por ele, sabe? Igual eu faço com essa paleta de iluminadores. Então, por isso que Dior acabou ganhando nesse quesito. Mas assim, duas marcas incríveis. E essa minha cor, essa minha paleta, é na cor 04 Rose Gold, que não é sempre que encontra. Ela vive esgotada, tá? Vou usar esse iluminador aqui, porque eu acho que o tom que eu tenho da Nars é parecido com esse. Sem condições, gente. Sem condições. Ela brilha, mas ao mesmo tempo fica delicado. Sem condições, olha isso. Não tem como. E essas paletas, elas são muito versáteis, porque você pode colocar por cima do blush, pode colocar, fazer mistura de todos. E aqui da Nars, eu vou pegar essa paleta que eu tenho, tá? Que é uma paleta de blushes, mas ela tem esse tom aqui de iluminador, que é lindo também. Eu acho que ele é um pouco mais intenso até que o da Dior. Ele é mais tchan. Ó, é muito lindo também. É super espelhado. Mas eu ainda acho que, assim, o da Dior, ele é mais delicado, sabe? Ele fica com um aspecto espelhado e com um brilho bonito, mas ele fica muito delicado pra quem... Tanto pra quem gosta de um brilhão, quanto pra quem gosta de uma maquiagem mais sutil. Esse da Nars, ó, ele é um espelhão. Ele é um iluminador bem tchan, mas ele é lindo também, né, gente? Ó, então... Dior... E Nars. Que time vocês são, hein? Agora vamos para a paleta de sombras com Dior versus MAC. Gente, qual é o time de vocês? Essa daqui doeu no meu coração também, hein? Doeu no meu coração. Acho que os batons da MAC estão, para mim, assim como essa paleta da Dior de iluminadores. Os batons da MAC, pra mim, são, assim, os melhores do mundo. Mas em relação à marca como um todo, eu acho a Dior um pouco mais meu estilo de maquiagem, sabe? Apesar da MAC ter mais opções, né, gente? Ai, sei lá. Dior e MAC também, pra mim, é páreo duro, gente. Páreo duro, porque são duas marcas que eu amo. Eu vou começar... Eu vou começar com o Dior, né? Porque a gente tá fazendo primeiro o lado campeão, desde sempre. Essa paleta da Dior é uma paleta que eu amo. É a paleta... É da Dior Backstage também. Chama 3. É Amber and Mutuals. É muito, muito boa, tá? Eu amo essa paleta. Vou começar com esse tonzinho de marrom. Ela é muito, muito coringa. E os tons são bem legais, ó. Super pigmentado. Você não dá, né? Quando eu te mostro essa paleta, você não dá que é tão pigmentado. E esses tamanhos quadradinhos das paletas também me ganham, gente. Porque eu gosto muito de paleta pequenininha, assim. Acho que facilita muito a minha vida. Agora eu vou pegar, então, aqui da MAC. Essa é a paleta Pearly Sense, que é muito linda também. E eu vou pegar esse marronzinho aqui, pra esfumar esse lado. São bem similares esses tonzinhos de marrom. Essa paleta da MAC é muito boa também. Os brilhos são bem bonitos. Os tons são pigmentados, fáceis de esfumar. Agora eu vou pegar esses dois brilhos. Como eu não tenho exatamente os mesmos tons aqui na paleta da MAC, eu acho que eles vão se assemelhar a uma sombra que eu tenho por aqui. Eu vou colocar aqui nessa parte. Esses brilhos dessa paleta da Dior, a intenção deles não é ser aquele brilho escandaloso, sabe? É ser um brilho um pouco mais sutil, um pouco mais charmoso, assim. E eu vou passar quase em toda a pálpebra aqui. E da paleta da MAC, eu vou usar esse tom aqui. Que ele é tipo um marronzinho, também brilhante, que eu acho que vai ficar parecido aqui. Eu vou até pegar um pouquinho desse outro tom, que ele é mais rosadinho, só pra fazer uma misturinha, pra ficar mais semelhante. Acho que agora foi. Antes da gente terminar essa esfumada, a nossa próxima batalha vai ser entre BT e Marisade, gente. Esse daqui também doou no meu coração, porque assim, eu amo muito as duas marcas. Mas eu acho, como eu falei pra vocês no Darina Secrets, né? Eu acho que BT, ela é uma marca mais completa, assim. Uma marca que tem mais opções de gamas de produtos, assim. Então por isso que eu escolhi BT, e eu tô usando aqui, eu vou usar aqui na raiz dos cílios, o BT Eyeliner. E vou dar uma esfumadinha aqui, ó. Na raiz dos cílios. Aproveito pra fazer um leve delineadinho esfumado. E desse outro lado, eu vou usar o lápis marrom da Marisade, Golden Brown, que é um dos meus lápis favoritos também. Ele é mais molinho que o de BT, tá? E ele tem um tom de chocolate com brilhinho. Então ele fica super delicado. Eu acho lindo, lindo, lindo. Acho que eu vou até passar na linha d'água os dois. E aí, gente, o que vocês acharam? Da diferença entre os dois. Tô suspeita aqui, não sei, não sei. Agora eu vou pegar este marronzinho, ó. Junto com esse mais escuro, só pra dar uma leve esfumada aqui em cima, ó. Desse lápis. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, usando esses dois. Pronto, gente. Só coloquei aqui um pontinho de iluminação com ambos os iluminadores de cada lado. Achei os dois olhos belíssimos. E agora vamos finalizar esse olho com máscara de cílios. E a batalha vai ser entre BT e contém um grama. Essa é a BT Wonder Lash, uma das minhas máscaras favoritas da Bruna Tavares. A minha já tá bem, bem, quase sem nada de tinta, tá? Mas eu sinto que ela tem um aplicador bem pequenininho e eu sinto que ela dá uma boa alongada e volume, assim, nos cílios, sabe? De uma forma delicada. Uma coisa que eu não amo nela é que eu acho que ela poderia ser mais resistente, porque ela sai muito fácil com água e tudo mais. Ó, gente, foi o que deu pra tirar aqui da BT o Wonder Lash, porque ela tá realmente bem sequinha, mas eu achei que ficou bonito. E desse outro lado, eu vou colocar a máscara Ferocious. Não sei, da Contém um Grama, que é uma máscara à prova d'água que eu acho muito boa também, tá? Eu acho uma máscara muito boa essa daqui. Vou esperar secar um pouquinho o que borrou aqui em cima pra gente ir pra nossa última batalha, gente, que é entre quem disse Berenice e Natura, tá? Quem disse Berenice e Natura. Esse foi o primeiro, na verdade, a primeira batalha, a primeira marca que batalhou aqui comigo. Primeiro eu vou usar, então, o batom Nude 2C, que super viralizou da Natura também. Eu amo esse batom, gente, eu amo. É o nude perfeito pra mim. E ele fica muito lindo e ele tem uma textura muito confortável. Ele super viralizou por ser também um dupe da Charlotte Tilbury. Gente, não sei se a Natura tá conscientemente fazendo dupe da Charlotte, mas os produtos dele estão viralizando por serem parecidos com o da Charlotte. Agora, a gente, do outro lado, a gente vai usar esse batom, que é o batom rosê da quem disse Berenice da colação com a Rafa Kalimann. Não sei se ainda vende, tá, gente? Vou deixar esse vender. Pior que é língua esse também. Um pouquinho mais forte, mais escuro. Os batons da quem disse Berenice são muito bons também. Tinha uma época que eu era viciada, gente. Eu tinha que passar, pra voltar da faculdade, tinha que passar pelo shopping, e daí eu ficava comprando milhares de batons. Eu era viciada. Tipo, comprava muito. Passava na quem disse Berenice e comprava muito batom. Bom, gente, assim ficou a minha make final. Os dois lados da batalha das makes, gente. Esse lado foi o lado campeão, então. O lado que eu escolhi aí durante a trend. E esse foi o lado das marcas que acabaram perdendo em algum momento. Mas assim, gente, os dois lados não tão belíssimos. O que vocês acharam? Eu achei que ficou tudo essa make. Eu vou confessar pra vocês que eu acho que eu prefiro os olhos desse lado. Eu acho que as sombras da paleta da MAC entregaram muito, com esse brilho e tudo mais. O lápis da Marisade também, que eu amo o tom dele, que é mais chocolate. E a pele desse lado entregou mais. O que vocês acharam? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa batalha, então. Me conta aqui quais seriam as suas marcas campeãs, tá? Marca nacional, marca gringa. Deixa aqui nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, então, já deixa aquele like e não deixa de se inscrever aqui no canal. E até a próxima!